Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo de Prestontail Brasil, mano, o oficial original e a gente vai falar dos eventos ativos, agora tem evento da primavera, tem evento de não sei o que, a gente vai primeiro mostrar o site e depois a gente vai mostrar uma gameplay bolada, beleza? Então gente, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta se vocês querem que volte mais ativamente os vídeos de Prestontail, porque é uma coisa que eu gosto, mano, eu sempre falei aqui, eu gosto de jogar de vez em quando, eu já tava mais viciado, eu dei uma parada, dei uma, calma aí né, calma aí, vamos desviciar um pouquinho, mas enfim, e já me segue no Instagram também gente, arroba Rafa Nunes, lá eu posto novidade, eu posto parceiros tipo a nossa querida Daza aqui, enfim, e tem muito vídeo no canal, então bota o headset aqui, na verdade não precisa botar, Eu gosto de headset, então foda-se, enfim, já estamos aqui no sitezinho galera, vocês estão vendo aqui ó, hoje é dia 12 do 9, só pra avisar né, o dia que eu estou gravando, então tem promoções aqui ó, evento de primavera, o julgamento de Raku, evento especial de independência, esse aqui provavelmente não tá mais, e promoção de primavera 100% de bônus em Zenith, vamos começar aqui com o evento de primavera, o julgamento de Raku, tem sempre a história tá gente, se vocês quiserem ler, Vai tá aí na descrição, mas eu não vou ler toda a história né, vamos ver os monstros aí, Horda Especial, Alamo Mágico, Aloy Feroz, Arrueira Abominável, Fedegoso Maldito e Drossera Mutante mano, pior que são bonita hein, Ali ó, bônus de XP, Auel, Miguel, Midrando e Valento, mais 15% de bônus de XP no Cronos, bônus de dano físico, 60% no Auel, Miguel, Midrando e Valento e 50% no Cronos e menos 10% de ataque né, dos monstros originais, Apareceu um tempo integral, chance de drop, drop original dos monstros dos mapas, onde surgirão, onde irão surgir e a Seiva da Vida mano, é uma coisinha que dá com o que a gente fala ó, Mapas contemplados, Calabouço Antigo, Primeiro e Segundo Andar, enfim, geralmente é sempre os mapas do evento né, Monstro Especial Raro, Raku, ela dropa uns negocinho legal, ouro, Poção de Mana Especial, Forças Orb, Cristal Mirotic, Seiva da Vida e Baú Lendário, Caralho hein, segmento de drop das Forças Obs ó, vai dropar, da Torre Sem Fim, Forças Orb, Normal e Mágica, Divina e Celeste, Mirage e Inferna, a partir da arma antiga dropa Mirage, Inferna e Enigma, já bagulho é bom né, enfim, e a Caixa do Baú Lendário pode dropar, Brincos Jauel, Anel Eliott, Amuleto Eliott, Poção de Carneiro, cara coisa boa, coisa boa que pode vir em drop aí ó, tem um boss especial né, diariamente às 3 horas da tarde, 9, 15 e 21, daí o time boss do dia tá, enfim, chance de drop, tem ali ó, Seiva da Vida, o que que tu faz com isso? conclua as quests diárias da Florai, derrote os monstros especiais, o boss Bétula Cruel ou o monstro especial Raku para ter a chance de obter Seiva da Vida, vocês conseguem alguns itens especiais ó, traje de armadura floral e masculina, vocês botando esses itens aqui ó, 12 Seiva da Vida, ou seja, Seiva da Vida vai ganhar arai, o Anel da Vida que é um evento especial, dá alguma coisa legal aí ó, clássicos e valentos adicional, o traje que legal, as quests diárias né, ó, o que que ela, o que que ela dá, caçar 90 monstros qualquer no mapa, categoria de level ó, do 1 ao 9, dá isso aqui, meu já seria, deixa eu ver, do 127 ao 134, caçar 100 monstros em arma antiga, dá uma essência primavera e duas Seivas da Vida, caraca, dá uma coisa boa mano, até o de 60 a 79, dá 90 monstros em qualquer mapa, tu ganha drena presa e bracelete, muito bom, ou seja, você pode fazer, eu acho que uma vez ao dia né, deixa eu ver aqui, eu acho que uma vez ao dia você consegue isso, daí consegue também a essência da primavera desmontando itens, muito bom, e daí você troca por um, você tem a possibilidade de ganhar isso aqui ó, baú, enfim mano, e tem especiais de evento, combos de primavera, o que que vem em cada um, muito bom saber, e vamos pra prática né mano, vamos pra prática, já falei demais aí, inclusive vamos botar aqui ó, o jogo, o Preston Tail mano, tá maluco, obviamente, aí ó, já tamo aqui mano, já tamo aqui bonitamente, ajustar a tela aqui ó, e vamos pegar, vamos ver bonitinho né, o que cada um vai fazer, onde cada um tá, ó, esse é o meu PS, quem quiser mandar alguma coisinha aí ó, é Rafa Nunes, o nome dele, e manda aí mano, uma coisinha, um brinde, alguma coisa, a gente tá lembrando, no servidor, a UEL né, a gente é do servidor a UEL, quem quiser entrar no meu clã aí mano, é o YouTube Rafa Nunes mano, só pra fazer propaganda, propaganda né, caraca, eu tenho ceiba da vida, vamos desmontar, será que eu tenho dinheiro pra desmontar? um gera, enfim, bonitamente, a gente vai botar aqui ó, caracolês, vamos pegar já, aproveitar que a gente tá aqui né, tem Patriota, tem uns bicho ali vendendo, eu vou pegar, o negócio de, o cartel né, o negócio vulgo core, tá ligado, vamos pegar o core, e vamos pegar, 20, será que dá 20, eu não tenho dinheiro, caraca, o gera tá, tá valendo hein, vamos vender isso aqui, vamos botar pra pegar velocidade, aquela velocidade, gostosa, mano, pior que eu não tenho espaço pra nada gente, pra nada, não sei como é que a gente vai fazer mano, deixa assim, deixa abaixo, deixa abaixo, pegar assim, ué, ah, tá vindo pra cá, eu falei ué, ué, onde é que tá indo os negócios, pegar mais vida aqui, 60, acho que tá bom né mano, tem mana ali, pergaminho de invocação de boss, a gente não terminou a quest ali ó, matar as 50, vamos ver se a gente acaba nesse vídeo, vai ficar um pouquinho longo, mas tá tudo bem mano, a gente tem, não, não tem, a gente tinha um pergaminho, pra ir até o local lá, ixi mano, acho que eu não tenho nem zenith, deixa eu ver, eu tenho 8, dá pra comprar um será, ih, acho que eu vou ter que botar minha senha, rapidão gente, rapidão, aqui é uma gravazione, bonita, ih, errei minha senha, errei minha senha, ah, é a senha do site, meu Deus, 3 tentativas, ai papai, sem pressão, sem correta, meu Deus, ah mano, deixa assim, errei minha senha, não, vamos ter que ir a pé mesmo, ou uma pezão, mano, não lembro a minha senha, velho, que doideira, temos aqui, só vou mostrar, pilai primeiro, pra vocês, como é que tá, onde é que pega os, a quest, caraca mano, eu errei 4V, 3 vezes a minha senha, mais uma bloqueia, que legal hein, gente, não esquece, deixa o like aí, nos segue no Instagram, bonitamente, galerinha, tá tudo aqui mano, que moleque legal né, tu chega aqui ó, vai ter aqui ó, a nossa querida Florai, ela vai dar a questzinha ó, quests diárias ó, eu já tô aqui ó, derrotar 100 monstros, beleza, dá um XPzinho o negócio, e aqui pra você trocar depois ó, você vem aqui, com a ceiba lá, bonita, e troca aqui, beleza, então dito isso, vamos, Drax, Drax, você quer dar bota Drax, né, já ia falar, que isso papai, bota Drax? vamos lá tentar completar, essa questzinha, o quanto antes, caraca, tô nervoso, já vamos meter, ele a alocada aqui mano, aí ó, um monstro, o monstro do boss não né, um monstro do, do evento de primavera, ó, Alamo, que é um monstro bonito mano, isso eu tenho que dizer hein, os caras se puxaram hein, olha aí ó, será que eu consigo dar uma girada aqui, se caísse uma essência, ia ser demais hein, ia ser uma mó cagada na verdade, vamos lá, não vai cair essência nenhuma, olha aí ó, o que veio dela, nada, caraca mano, ela possui uma na grande, cajado, ela não deu nada mano, eu jurei que ela dá alguma coisa, tá ligado, humana grande, enfim, um Raiden, não posso focar o dia todo aqui, tá ligado, eu acho muito legal, lootear e fazer os negócios, lootear né, parece que é jogo de, LPGzão, mas enfim gente, vamos aqui, arma antiga, a gente precisa ir né, opa, bloqueando gente, me perdoem, é o horário, é o horário que eu estou gravando, a faça tá com sono mano, lembrando que eu tô num local, perigosamente perigoso aqui, chamado Arfa, cara, vamos ver se eu lembro o caminho velho, caminho, não é aqui, é na próxima ou não é na próxima também, já nem lembro mais, não, não é na próxima, peraí, não é na próxima, ai papai, não me acerta, não me acerta, paz e amor, tô pescador, cuidado com essa rede no mar, é a próxima, acho que é a próxima, caraca mano, o cara que não joga há um tempo, é isso mano, já fica perdido aqui no labirinto, malemolência do moleque doido, olha aí ó, o cara é bom né mano, quando o cara é bom, o cara é bom, já devia o ditado, que eu acabei de inventar na minha cabeça, mas enfim, agora a gente só tem que matar, aqui eu já passo 12 minutos, e eu só, só zuei né mano, vamos correr pra lá, eu vou ativar tudo, já não sou besta né mano, já vamos aqui ó, chuplet, to fly, no light of fly moleque, vai garalha, acerta, vamos ver se a gente consegue, ô mano, na moral, eu tomei um hitzinho e já, olha a minha vida, to usando nada tá gente, não estou usando nada, a gente pegou aqui ó, alerta ó, 52 monstros adicionados, é pouco mano, porque a gente precisa, eu gosto de vir aqui ó, como eu não sou, eu sou no bão tá ligado, como eu não aguento ali os pauzinhos, eu venho pra cá matar de boa, a gente vem pra cá, bota a laboteta aqui ó, laboteta, tá maluco, e vem aqui a raiz mano, aqui a Rafa, por que que você não tá upando com, com baú, mega blaster de 130% diário, que a gente não tem mano, simplesmente assim, quer contribuir, o Rafão voltar a fazer live, bota um zenitzinho aí pro Rafa, dá um gift card, 10 contas já ajuda mano, a gente faz livezinha, agradecendo, ajudar no up, a gente quer chegar ao 136, pra usar mano, foi esse bolada que eu tenho, não me engano, não sei se é 136 ou 137, agora eu buguei, mas vamos lá mano, a gente quer matar, pra vocês verem, o que que dropa, esse é, aí vamos ver, meu Deus, e somos nubes demais, sem nada pra usar, caraca moleque, a gente não aguenta dois, sem nada hein, olha isso, somos muito nubes, caraca gente, não aguenta mesmo hein, que isso, mano, eu só, matei três, e morri mano, só tenho um resu aqui hein, pô na moral, será que eu vou perder, o último resu, que eu tenho na face da terra, do universo aqui hein, tá de sacanagem comigo, se eu perder mano, pô na moral, pior que eu não, não tenho mano, eu não tenho dreno em presa, eu errei minha senha, eu não lembro a minha senha, no site, que demais, eu sei que eu tenho alguma coisa, acho que no baú lá, baú não, no distribuidor mano, devo ter algum resquício lá, mas não quero usar no vídeo né mano, mas enfim, se cair aqui, a gente, a gente para antes né mano, se eu duvido um pouco, de cair aqui, ó, já tá em 59 moços, falta 40, talvez eu morra aqui, talvez, não pode dizer que falta pouco, ó, agora sim, falta 40 né, já tava fazendo fake news, caraca mano, o problema, é que eu tomo muito dano, véi, sem os negócios, não, é muito dano, e potando toda hora né mano, famoso, a potadinha, famosa potadinha, com alguém, a gente já teria acabado né, mas como eu tô sozinho aqui, longe de casar, há mais de 3 semanas, acabei de inventar, enfim gente, comenta aí você, qual o seu nível, qual o seu level, você tá aproveitando, esta promoção, de primavera, não tá, tá upando, tá só no drop, comenta aí mano, a gente gosta de saber, gosta de saber, o que vocês estão fazendo aí, pegar a mana aqui né mano, porque, ixi, vou morrer, vamos sair de perto aqui, aquele bichão, me dá muito dano mano, esse aqui ó, o, o Chalibs, dá com qualquer F mano, dá com qualquer F, pera aí, moreu, vou matar o Chalibs, vem Chalibs, é esse aqui pô tá ó, o cara não aguenta velho, o cara não aguenta arma antiga, no baço, já era, vai, vem árvore, Alamo Mágico, vem Alamo Mágico, esse bombardeiro também dá dano hein, vai brincando, ele vai tacando, tacando, quando vem é brau, caraca mano, eu sou muito noob velho, por que Deus, caraca, eu não tiro dano desse bicho não velho, pelo amor de Deus, pera aí minha vida, ai papai, vamos com tudo agora, vem, com tudo, como se eu não tivesse com tudo pra cima dele né, gente, vai faltar aqui ó, 33 mob, 32 mob mano, tivesse só esses aqui do evento, são mais fraquinhos, era GG, tá ligado, mas não, tem que ver os mob difícil, os mob do mapa original, pra ferrar com a nossa, nossa demonstração de carinha feta aqui, ó, agora sim, 30 mobis mano, faltava 60 né, 50, 50 e poucos, rapidinho a gente acaba mano, antes da minha voz acabar aqui no vídeo, o negócio acaba, outro bombardeiro zumbi, mas a gente vai no técnico zumbi aqui ó, vamos fazer a técnica secreta ninja ó, ele é mais fácil de matar, ó, menos um, e já vai no chaplau ó, cara ele é muito rápido de matar na moral, e agora eu vou de F, agora eu vou F mano, na moral, esses dois eu não aguento não, o xalibs, o xalibs, é quase sacanagem, vir os dois ao mesmo tempo hein, na moral, o GM tá olhando pra mim hein, deve tá falando, hoje não mano, hoje não F, ixi caralho, olha aí, ixi mano, vou ter que voltar a cidade, vamos pegar, vamos ver se a gente tem no distribuidor ali, coisas bonitamente, se não vai dar ruim, vai dar muito ruim, a gente vai ficar sem negócio, caraca, 600k, ceiba da vida, ô tiozinho, tomara que o tiozinho tenha mano, na moral, pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, me dá ressoar, e se não vou morrer, pelo amor de Deus, cristal de Kelvesu, vamos lá, opa, não, valeu, cara, me oferecendo item, bonitamente, Vamos pegar chocolate, mano Chocolatinho Chocolate Ele me bate, 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 bate Chocolate Vamos lá, vamos lá Cadê, 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 cadê Cadê Não, não, um dia não, um dia não, um dia não Três horas, eu não tenho de uma hora, mano Pelo amor de Deus, uma horinha Uma fucking hora Eu não tenho Cara, tem uns negócios que eu colecionei Aqui, ó, 15 cabeças de carneiro XP senhora Eu não usei, mano, eu não usei Vou pegar isso aqui mesmo Cara, é isso Putz, peguei duas vezes a presa Cara, pra gente matar Mais rápido, né, porque Vamos a pé, mano Vamos a pézão Porque a gente não vai conseguir A gente pegou uma runa superior a 15 aqui Do nada Só bora Vamos fazer o caminhozinho Bonitamente A gente corre, corre Vamos botar aqui, ó É mais rápido, né, mano Gente, tá gostando Isso aí tá meio confuso Rafa tá meio noob, mano Eu só queria mostrar pra vocês Mas quase que eu morri, mano O negócio aqui, ó É a realidade Ai, mas por que que você não usa Tudo que você tem Mano, porque eu tô economizando Aqui, ó Show aqui, mão fechada, mano Economizando Tô esperando a gente voltar Com tudo no prissonteio aí Quem sabe parceria Vamos terminar de uma vez isso aí, hein Vamos ver se eu animo, mano Se esse vídeo bater Sem visualização Rafa, quem sabe Anima a voltar com tudo aí, hein Quem sabe Caraca, moleque O que que tá acontecendo Do nada Do nada Olha só Galerinha, leva a voz Catapulta Garai Dinastia Olha ali É Dinastia Aparecendo aqui, ó O Flick Saturno Saloka Nice Marim Buda Baby Knight Meu Deus do céu Invadiu o negócio aqui O que mais? Deixa eu ver se eu conheço alguém aqui Sete noobs Michael Myers Olha, com a coroinha, mano Naja Raven Nunes aqui, né Baby Ó, doidão De armadura Que lol, mano Que lol, hein Caraca O clã todo ali, fio Vai ter o que? Vai ter alguma coisa ali, mano Não sei o que Mas vai ter Os caras se reuniram ali, mano Achei legal Achei legal Pra vocês verem Ah, o servidor tá morto O servidor não tá morto, mano Alcatraz em peso Cataputa Todo mundo Bola a Devis Que ali, hein Que doideira Vamos lá Entrar no negócio Alguém me chamou aqui Nos avisados Vamos lá Devagar Devagar Na onda Cara, agora a gente não vai morrer, mano Eu vou gastar o que eu tenho aqui, ó Você tá maluca Agora que a gente Mano Pelo amor de Deus A gente vai acabar isso aqui Uns 40 minutos de vídeo Só pra matar 30 mob Se isso é ser noob Eu não sei o que é, mano Se isso não é ser noob, né No caso eu falei errado Parabéns pra mim Consegui errar Uma simples frase Eu vou usar tudo que eu tenho aqui Direito, tá ligado Agora a gente mata gostoso Quero ver Quero ver me derrubar, mano Quero ver me derrubar Não, não quero, na verdade Não quero ver não, né Deixa assim Ai, deixa abaixo Deixa eu deixar abaixo Deixa eu deixar abaixo Deixa eu deixar Eu já dei até um baúzinho de ouro Porque, mano, na moral Baú de ouro Não vou entrar no mérito Que baúzinho de ouro é meio bosta Vamos entrar pro nosso lugar secreto Vamos lá, gente Não esquece Me segue no Instagram E, mano Se bater sem likezinho Eu começo a voltar Sem likezinho, não Sem visualização nesse vídeo Eu começo a trazer Vídeos de prissonteio de volta, mano Então, manda pro clã Manda pros teus amigos que jogam Começa a trazer livezinha de novo, mano Eu parei porque meio que des-hypou, né Des-hypou Me des-hypou Caraca, eu falei que não ia morrer, moleque Pô, do nada Tomei um hit ali que Minha vida se foi, tá ligado Que doideira Que doideira Não, agora vai, mano Esse aqui é o mais foda Aí, ó Apareceu os dois mais foda Ó, que legal, ó Quantos faltam pra gente matar? 74 Não, agora vai, mano Agora vai Se não for, a gente vai fazer aí Esse aqui também O acero, mano Acero Ele é foda Pelo menos pra mim, né, mano Pros outros é fichinha Mamão com açúcar Garai Bate, meu filho Gente, 76 monstros adicionados, mano Eu só quero cumprir o desafio, mano Eu só quero cumprir o desafio Pra mostrar pra vocês Matar 100 monstros Nunca pensei que esse desafio Fosse ser tão difícil Pro mero mortal, tá ligado Só bora Vamos matar aqui A drossera mutante Mas no pior que ficou Bem bonito Esses mobs Esses monstros da primavera, né Bosses especiais Monstros especiais, né Hordas especiais Nossa, falei tudo errado Oi Ai, papai Foi Nihil Ai, deixa abaixo Deixa abaixo Peraí, peraí Vou morrer Vou morrer Ai Respondendo aqui No meio do vídeo Legal Ai, Rafa Por que você não edita? Não tô entendendo Mexeu com R 81 Gente, tá quase Agora sim Agora sim Ai, deixa abaixo Deixa abaixo Estamos aqui Só acabando com a raça Desse Desse Aloe Feroz Gente 82 Adicionado Mano Tô tremendo Estou tremendo Faltam 18 Vem Neném Vai Vem Neném Neném Vem Neném Neném Ela podia vir Mais mob de evento Mano É muito mais fácil De matar Que acabar com a raça Deles Pocando Não cai Nenhum 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 Item Eita Miséria Olha aí 84 Mano Deveia ter Ativado isso aí Antes Mano Tô meio Buro Né Se eu tivesse Ativado antes A gente Terminava Antes Aí Ó Três mob de evento Já 85 monstros Adicionados Se eu tivesse Com tudo Ativado Obviamente Seria bem Mais rápido Mas a gente É meio Teimoso Não queria Ativar Porque Perder uns Itenzinhos Shop Shop Foi 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 Dele Esse bicho É chato Como é que ele é chato Ele é difícil Né Pra mim Mano Eu aguento Quando eu tô Full Shop Uns 4 ou 5 Mob desse Se eu não tô Eu não aguento Nem nenhum Tá ligado Mal aguento Um Só vou Na que achar Laplau Lembrando Eu tô level 132 Pra quem quiser Saber Tô louco Pra usar Foi 137 O nível Dela Ou 136 Agora Não lembro Depois eu mostro Pra vocês Tô louco Mas também Não tô Upando Tá paradinho Eu queria chegar Pra usar aquela Foice Daí eu ia Hypar Daí a minha Volta Nossa Eu estaria Feliz Eu estaria Tipo Garai Agora eu vou jogar Bargarai 90 monstros Aqui já tem 3 3 pra entrar Pra vala F Soldado Zumbi Na verdade Soldado Zumbi Já foi F Drossera Mutante Ixi Olha o Xalabi Xalabi O cara Meteu Meteu Essa Xalabi É o Xalips Ixi Aceiro Lutador Metendo A porradeta Em mim Que isso Mal amado 93 Monstros Adicionados Agora vai ser Na força do Ódio Matar Esses Aqui Ixi Só os Fueda Pra cima De mim Agora Na finaleira Vamos pegar Esse aqui De cantinho O técnico Zumbi É GG Easy GG Easy Duas Peiradas Nele Ele Já Tá No chão Falei Adaga Mitológica Aí sim Pelo menos Um dinheirinho Dá pra nós A gente Gastou Aqui Eu acho É 600k 600k A gente consegue No ferreiro Pelo menos Recupera 96 Gente 96 Mobs 97 Com esse Aqui 98 Com esse Aqui Bombardeiro Tá me enchendo A paciência Aqui Ixi Ixi Não consegue Né Ai papai Peraí Vou matar Aqui Ó 99 Será que Do outro lado Vê alguma coisa Boa É mais fácil De matar Ixi Mano Vai ter que ser Nesse aqui Vai ter que ser Nesse aqui Vai Nesse aqui Mesmo Vai 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 no 100 Vai Vem Xalibs Vem Xalibs Vem Vem Xalibs Vem Olha O exército Florestal Você completou O desafio O cara é bom O cara é bom Né Completo o desafio Até Até sem querer Tá Vamos voltar Completamos o desafio Ricardo Ricardo Gente Deixa o like Só pela minha Minha não Desistência Vamos botar Aqui a bota Da velocidade Vai mais rápido A gente ganhou Numa caixa Dessas aí Que a gente vai Pegar agora Botar aqui Vender 400 Só Sacanagem Tá bom Tava sem nada 400 É melhor que nada Né Vamos voltar Para Ply Completar a quest E já pegar A nossa recompensa Vamos ver O que vai Vim Né Bora lá Bora lá Bora lá Rapidamente Cadê 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 Ply Vamos para Ply Cadê Cadê Vamos completar A quest Oi Tudo bem Me dê Meus itens Olha Isso aqui Que importa A essência Da primavera Se liga Só na mágica O que vai acontecer Agora Olha A gente tem A seiva Da seiva A gente vem Aqui agora Na hidrasilha Árvore da vida E a gente conseguiu Porcaria Um colar Aqui Horrível Fizemos tudo isso Para conseguir Um colar Horrível Mas vamos Vamos pegar Aqui já A quest Isso aí Gente Esse foi A minha decepção De hoje Espero que você tenha gostado Mas pode vir Coisa boa Para você Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Então valeu Falou E fui